Hoje em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do seco de oração? Que a Deus tanto clamava e as crianças que cantavam Elas também foram mora em Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra Sião Aquele povo foi embora pra Sião Aquele povo foi embora pra sim Aquele povo foi embora pra B! Aquele povo foi embora pra sim